Galera do canal Jaguar ET Sobrevivente, fazendo esse vídeo para vocês aqui, pessoal, desse barreiro muito bom, o qual eu fiz no ano passado, não sei se vocês lembram desse vídeo, dessa vez eu armei uma câmera de trilha ali, galera, e outra câmera de trilha aqui. Por dois ângulos diferentes, eu vou ver o que as câmeras capturaram aí, para me mostrar para vocês num único vídeo, e colocar aí para vocês assistirem. Olha como que ficou o barreiro, pessoal, que é um buraco, vou entrar dentro aqui para vocês verem, olha a fundura que está aqui, olha como que comeu aí, comeu e comeu que é uma beleza, galera. Beleza? Provavelmente o que correu ali foi uma cutia, provavelmente aqui tem paca saindo, tem javali, anta, veado, queixada, porque aqui é uma região do Mato Grosso, pessoal, onde tem vários tipos de animais, beleza? Galera, eu ia fazer um vídeo para vocês ao vivo aqui, eu fiz alguns vídeos, mas pessoal, o carrapato esse ano aqui está demais. Olha o tucano lá na árvore cantando. Pessoal, é isso, vamos ver aí como ficou o vídeo, né, das câmeras, e vou colar junto aqui para vocês, vocês, se inscreve no canal, deixe o seu like, e é isso, galera, tamo junto, as câmeras e trilhas são as Bob Love, essa aqui é a CT05, e essa aqui é a 06, beleza, galera? Essa é a CT06 e aquela é a CT05, Bob Love CT05, se inscreve no canal, deixe o seu like, e é isso, pessoal, vamos ver como ficou, é claro que agora estou indo embora, vou colocar mais sal aí, para que no ano que vem eu possa fazer novos vídeos aí para vocês, beleza? Beleza? Forte abraço, Jesus Cristo e abençoe, fique com o vídeo aí, galera. E aí 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 E aí